Eu vou começando com a Fafá, às vezes, nos táxis que a gente pega nos eventos E eu vou com a Fafi Engraçado o Fafi, né, porque ela no começo teve as gravadoras, quando ela começou cantando Queriam que ela meio que rivalizasse com a Fafá E ela vai contando, falando com o Fafi Você já concluiu alguma dessas coisas em algum lugar? Ela falou que...